Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz ao Senhor, meu Pai, que aonde estiver chegando a minha, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço que a pessoa que estiver ouvindo essa oração agora, Senhor, que ela tenha uma noite de sono tranquila, meu Pai, um sono revigorador e que amanhã ela possa acordar para um novo dia, cheia de esperança, meu Pai, cheia de alegria, ô meu Pai, com o Teu poder se manifestando através dela, Senhor, ô meu Pai, que ela seja revestida com o Teu poder, Espírito Santo, e que amanhã ela levanta, meu Pai, para um novo dia, Te glorificando na língua celestial, Senhor, e que ela seja uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado através da vida dela, Senhor, ô meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, essa pessoa que está sentindo uma dor neste momento, meu Pai, que ela seja visitada pelo anjo da cura e seja curada agora, meu Pai, e o nome do Senhor seja glorificado através dessa cura, meu Pai. É o que eu Te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que amanhã todos nós possamos acordar para um novo dia, cheio de esperança, cheio de alegria, meu Pai. Oh, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado por tudo, meu Pai, muito obrigado, toda a honra, toda a glória seja para Ti, Senhor.